Olá, Nonuano! Good morning! Como você está nessa manhã de quarta-feira? E eu venho para apresentar para vocês as aulas de toda quarta-feira, que, como sempre, são duas aulas de História, duas aulas de Inglês, uma aula de Redação e uma aula de Biologia. E dando sequência nesse vídeo, você assistirá as aulas dessa mesma ordem. A primeira aula de História com a Misaíris, a segunda aula de Inglês com o Mr. Steffley, a terceira aula de Redação com a Miss Cristiane e a quarta aula de Biologia com a Miss Val. No mais, eu gostaria de desejar a você uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Fique com Deus! Hello! Nonuano, tudo bem com vocês? Então, o primeiro vídeo foi um vídeo introdutório, onde eu falei em termos gerais o que foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Esse tema de Segunda Guerra Mundial, eu vou dividir ele em mais ou menos quatro vídeos. Quatro, não, cinco, né? O primeiro foi aquele introdutório. Esse segundo, que eu vou falar mais da Alemanha e como se chegou aí ao eixo Berlim-Roma-Tóquio. O segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu quando finalmente a Europa abriu os ódios para o que o Hitler estava fazendo e declarou guerra. Então, a Alemanha... Alemanha não, é o eixo, né? Porque já estava formado esse eixo. Berlim-Roma-Tóquio. E no quarto vídeo, eu quero falar, então, de como foi quando os Estados Unidos realmente resolveu fazer parte dos países aliados, o que aconteceu. Então, que rumos tomou a guerra quando os Estados Unidos resolveu participar aí, se aliar aos aliados no conflito. E um quinto vídeo, onde eu quero falar exclusivamente do Brasil, o que aconteceu no Brasil durante a Segunda Guerra, que o Brasil participou mais ativamente da Segunda Guerra. E também o que aconteceu com o Brasil quando os pracinhas voltaram ao Brasil. Porque, assim, foi um baque tremendo. Afinal de contas, o Brasil enviou soldados para lutar contra o nazismo, contra o fascismo. E, nesta época, estávamos no Brasil em uma ditadura, que é um regime, não é igual, mas com características, digamos assim, muito parecidas com o regime fascista, com o regime nazista, onde tem uma pessoa como centro do poder. Certo? Então, dessa forma, a gente vai conseguir fechar aí todos os pontos, amarrar bonitinho o que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Primeiro, a Segunda Guerra, ela foi um conflito exorbitante, enorme. Primeiro, por causa da quantidade de pessoas envolvidas e de países envolvidos também. Segundo, por causa da utilização de armas com um poder destrutivo muito maior do que foi a primeira. E, assim, alguns historiadores, eles consideram a Segunda Guerra como uma continuação da primeira. Por quê? Porque os acordos que foram firmados, eles não foram cumpridos. E o fato de não serem cumpridos foi o que deu razão para um segundo conflito. Ou seja, a continuação da Primeira Guerra. Alguns estudiosos, eles apontam também a questão aí do ego alemão que estava ferido, que buscava aí uma espécie de vingança, porque a Alemanha, ela foi considerada a grande causadora da Primeira Guerra Mundial. Certo? Por que que houve esse fracasso? Então, quando terminou a Primeira Guerra, foi criado o Tratado de Versalhes e uma organização chamada aí de Liga das Nações. Foi organizada a Liga das Nações. A finalidade da Liga das Nações era promover a paz, agindo principalmente aí nas regiões de conflito da Primeira Guerra. Porém, eles não foram capazes de alcançar plenamente os seus objetivos, que é a paz e o fim da guerra. Por que que eles não foram capazes? Então, um dos motivos apontados aí para esse fracasso é o fato de que a própria Alemanha, ela foi considerada a causadora, a grande causadora da Primeira Guerra e ela demorou em aceitar participar da Liga das Nações. Ela aceitou, porém, ela demorou de aceitar. Assim como a União Soviética, que também demorou de aceitar e a União Soviética era um dos maiores países da Europa. E ela também demorou de aceitar e participar da Liga das Nações. E também um fato bastante interessante é que os Estados Unidos estavam ausentes dessa Liga. Então, o que é a Liga das Nações? Sem a Alemanha, sem a União Soviética e sem os Estados Unidos. Então, algo fadado ao fracasso. É algo bem evidente que não teria um futuro nesta Liga das Nações. Um outro fato apontado para o fracasso da Liga é que as Nações Associadas não podiam fazer acordos diplomáticos secretos entre si sem consultar a Liga. Porém, elas continuaram a fazer esse tipo de acordo sem consultar a Liga das Nações. Um dos exemplos no primeiro vídeo eu falei para vocês que secretamente o Hitler fez um acordo com a Rússia, lembra? Que se caso acontecesse uma guerra e ele viesse a declarar guerra, eles iriam dividir a Polônia. Então, foi um acordo feito sem a Liga das Nações saberem. Então, em 1946 a Liga foi substituída pela ONU. Então, ela deixa de ser Liga das Nações e passa a ser a Organização das Nações Unidas com a adesão de várias nações. Quando chegou, quando os nazistas chegaram ao poder, eles iniciaram então um governo autoritário centralizando o poder nas mãos do chanceler Adolf Hitler. Eles adotaram medidas xenofóbicas, criando leis de exclusão para estrangeiros, particularmente os judeus. E assim, para demonstrar o seu poder, os nazistas eles faziam diversas exibições militares com desfiles de armas, mostrava a grandiosidade das armas, a modernidade das suas armas e também a grande quantidade de soldados que eles demonstravam, mostrando aí a força do exército alemão. Nas apresentações, o Hitler, ele tinha aí um papel fundamental. Por quê? Primeiro, porque era ele que fazia os discursos, então ele mostrava-se como, ele se vendia, digamos assim, como um verdadeiro líder, um verdadeiro herói, ele mostrava dessa forma a superioridade alemã. Concentra nessa palavra, superioridade alemã. Então, e isso fez com que o povo realmente acreditasse que finalmente ele seria vingado, ele estava do lado certo da guerra. Então, houve o apoio popular devido a essa manifestação de poder, essa exibição de poder que o Hitler proporcionava. É mais ou menos parecido com as propagandas que nós vimos aí no Estado Novo, certo? Enquanto a gente for falando do Hitler e do nazismo, vão pensando também no que a gente estudou sobre o Estado Novo, vão fazendo aí as suas ligações, ok? Então, continuando. eles usavam discurso baseado na ideologia do pangermanismo. É uma palavrinha nova aí, né? O que que é, então, o pangermanismo? É a ideia de que o povo de origem germânica deveria se unir em uma única nação. Com isso, o Hitler transmite a ideia de nacionalismo, de que os alemães eram acima de qualquer coisa e pedia para a população se alistar. E assim, eles conseguiram um número enorme de pessoas para os seus exércitos. Então, deixa eu ler o que eu coloquei aqui no slide. Ideologia e movimento que visa agrupar em um único Estado todos os povos de origem germânica. Então, ele dizia isso, que os germânicos deveriam se unir. Então, a economia nazista. Para a população aceitar o regime, era necessário que a economia mudasse, porque eles estavam enfrentando crises, assim como o mundo inteiro, lembra que eu falei que estavam enfrentando crises? Então, a Alemanha também estava passando por essas crises. para recuperar a economia, a primeira atitude foi confiscar os bens de milhares de judeus. Então, eles simplesmente chegaram lá nos comércios, nas casas dos judeus e falaram, é o seguinte, acabou, agora é do Estado, agora é meu, é do Estado, não pertence mais a vocês. e de todos os grupos que eles consideravam impuros, não só os judeus, mas todos que eles consideravam impuros, todos os bens das pessoas consideradas impuras foram confiscados. Esses impuros, eles foram obrigados a trabalhar sem nenhuma remuneração, ou seja, mão de obra, eles forneciam a mão de obra, porém o Estado não tinha nenhum gasto com isso, é algo assim que dá um up realmente na economia, vamos pensar que você tem uma empresa de, não sei, de que, de bolo, você tem uma empresa de bolo, aonde você tem a matéria-prima para fabricar os seus bolos e toda a mão de obra para fabricar milhares de bolos por dia, você não tem que pagar por ela, né, ou seja, você está aí em uma grande vantagem, foi isso que aconteceu na economia alemã e também se desenvolveu na Alemanha a indústria bélica, porque o exército precisava de armas, né, e a mão de obra que, para fabricar essas armas vinha do povo e, então, isso também, um monte de gente que estava desempregada passou a ter emprego ou no exército ou nessas indústrias, onde eles fabricavam aí armas para o exército. Isso tudo culminou o quê? Nenhuma, é, impulsionou a economia, a economia foi nas alturas, então, com isso, ele cria empregos e faz com que a economia do, a economia da Alemanha, ela se restabeleça e comece a ganhar força. O que seria, então, essa linhagem pura? A xenofobia extremada do nazismo, ela tinha um caráter profundamente racista, promovia a ideia do arianismo. Segundo os nazistas, os arianos seriam dotados de características que faziam deles uma raça superior. Então, se existe uma raça superior, consequentemente, existe também uma raça inferior. E quem seria essa raça inferior? Principalmente os judeus, mas todos que não eram arianos eram considerados dessa raça inferior. Então, esses argumentos, eles foram levados ao extremo e foram utilizados para justificar o genocídio de milhares de pessoas e principalmente dos judeus que habitavam na Alemanha. em 1937, a Itália, a Alemanha e o Japão, elas firmaram um pacto anticomunista. Esse acordo estabeleceu o chamado Eixo Berlim-Roma-Tóquio. Eu vou falar muito desse Eixo Berlim-Roma-Tóquio. E se eu falar só Eixo, eu estou querendo dizer que são esses países. Berlim-Roma-Tóquio. Eixo Berlim-Roma-Tóquio. Lembrem-se desse nome composto. Eixo Berlim-Roma-Tóquio. E a questão deles firmarem essa união de anticomunismo passou meio que desapercebido pela Europa porque era interessante para a Europa pensar nessa questão do anticomunismo. Por quê? Porque a Europa é um país capitalista. Então, era interessante para a Europa aumentar não, diminuir digamos assim a influência comunista pelo mundo. Então, eles fizeram esse acordo, esse pacto e ninguém barrou, ninguém falou nada por causa disso, porque era interessante para a Europa que eles lutassem contra o comunismo, visto que a Europa era um regime capitalista. Então, era interessante esse eixo, esses acordos para o resto do mundo, era interessante, não só para a Europa, mas para o resto do mundo, era bem interessante. só que, então, aí que começa o problema. O governo da Alemanha, ele buscava o que ele considerava um espaço vital. Isto, o que é isso? Esse espaço vital? Seriam terras e recursos suficientes para que a população pudesse se desenvolver. Que população? a população ariana, a população alemã. O primeiro passo para isso, para esse espaço vital, é o que? A expansão da Alemanha. Então, primeiramente, ele vai lá e conquista a Áustria. A Áustria era um país que havia uma grande quantidade de germânicos e muitos deles receberam com alegria os soldados alemães. E a Áustria vivia numa intensa crise econômica. Então, tinha muito desempregado, muita fome, muita pobreza. E a propaganda nazista passava a ideia de que a Alemanha estava prosperando, estava de boas. Então, a Áustria recebeu de bom grado, de forma positiva, o fato da Alemanha ter tê-la conquistado. Certo? depois disso, depois de conquistar a Áustria, o governo nazista, o exército alemão, ele parte para conquista da Tchecoslováquia. Depois que a Alemanha anexou a Áustria ao seu território, o governo alemão, então, invadiu a Tchecoslováquia. o país havia sido criado pelo Tratado de Versalhes. Olha aí onde começou uma coisa bem aí. Por quê? Um país criado pelo Tratado é tomado pela Alemanha. Com essa atitude, aí sim, os europeus passam a criticar a política adotada por Hitler. Só quando ele invade a Tchecoslováquia é que eles pegam, para e pensam, opa, peraí, agora está ruim, agora está errado, né? Então, com essa invasão, finalmente, a Europa declara guerra à Alemanha. e esse vídeo vai parar por aqui até então para vocês entenderem como que o Hitler conseguiu todo o poder do seu exército, um exército que era considerado imbatível. Então, no próximo vídeo a gente vai falar o que aconteceu após a Europa declarar guerra à Alemanha. Na verdade, não à Alemanha, ao eixo Berlim, Roma, Tóquio, ok? Beleza, galerinha? Não vou passar nenhuma atividade, assistam o vídeo, assistam de novo se não tiver esclarecido todas as dúvidas e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que aconteceu após a declaração da guerra e se vocês tiverem dúvidas, anotem as dúvidas e nas lives nós vamos tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Beijinhos para vocês, se cura e eu tô morrendo de saudade de vocês. Beijos, até a próxima. Tudo, Joana, mano? Para a nossa aula da quarta-feira eu preparei para vocês o conteúdo de Second Conditional para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos, ok? Das Conditionals, para a gente seguir a escadinha certinho. Tá quase finalizando já, só falta mais uma. A Second Conditional que é a segunda condicional, ela traz uma estrutura diferente para a gente assim como nós vimos. A Zero Conditional tratou de Present, Present, aí veio a First Conditional, a primeira condicional e trabalhou com a gente presente e futuro. Agora a gente vai ver aqui na Second Conditional que nós vamos trabalhar com o Simple Past e o Present Conditional. Então vamos entender o que seria tanto o Simple Past quanto o Present Conditional. Primeiramente, a gente não pode esquecer do nosso If, que é ele que indica que é uma Conditional, uma condição, porque If significa se, lembrados? Simple Past é o meu verbo simples no passado, qualquer verbo no passado é um verbo no Simple Past, no passado simples. Por exemplo, Assisti, Joguei, Fui, Comi, Bebi, Andei, são verbos no passado simples. E aí nós temos a Present Conditional que eu vou trabalhar com o verbo no presente, porém eu vou ter que usar uma expressão condicional. E a gente vai entender que expressão vai ser essa avaliando os nossos examples. First example, If we were rich, we would travel to Greece. se nós fôssemos ricos, nós viajaríamos para a Grécia. Ok, então eu vou avaliar. Eu tenho o meu If que é a minha condicional. O I é sempre um sujeito, o sujeito da minha frase, lembra que as frases em inglês sempre tem que ter um sujeito, as sentenças, né? E aí vem o Simple Past. Cadê meu Simple Past? O verbo to be no passado, o were, que corresponde ao I. Ok? Se fosse he ou she, seria was. Aqui. Alright? E if rich é o meu complemento. Rico. Então, if we were rich. Agora vem eu que eu repeti, lembre que eu não preciso necessariamente repetir, mas aqui eu repeti o meu pronome. E agora vem o meu verbo no presente mais a minha condicional. A minha condicional, nesse caso, vai ser o would. Ok? O would, ele é um verbozinho coringa. ele vai ser o que vai dar uma característica de condição para o meu verbo, para a minha situação. Então, we would travel, nós viajaríamos, ok? To Greece, para Grécia. Então, aqui eu tenho meu Simple Past e o meu present conditional. Travel, would travel. Second example. If she knew how to drive, she'd buy a car. Se ela soubesse how to drive, como dirigir, então, knew é o meu verbo no passado. She'd buy a car. O que é esse apóstrofo e esse de? É o would abreviado. Então, sempre que nós vemos que um pronome está acompanhado de apóstrofo e de, é porque esse de representa a palavra would. Então, eu também posso fazer assim para economizar espaço. She would buy a car. Então, se ela soubesse dirigir, ela compraria. O would buy compraria um carro. Third example. If I had enough money, I would give to charity. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu doaria, eu daria para a caridade. Ok, então, aqui eu tenho mais um exemplo de had, ok? Verbo no passado. E o would give. Give, o verbo no presente, dar. would give, daria. Ok? Então, would, mais uma vez, expressão da nossa condicional. Qual que vai ser a atividade de casa de vocês? Number one, vocês vão ter que passar as frases above, ok? Então, todas essas três frases para first conditional, para a primeira condicional. Então, eu vou ter que avaliar a minha estrutura da frase e passar o meu verbo, ok? tanto da primeira parte, antes da vírgula, quanto depois da vírgula para um tempo verbal diferente. E aí, eu vou avaliar qual tempo verbal é esse. Eu vou ter que voltar na aula do first conditional? Yes. Vou ter que avaliar a minha atividade? Yes. E a partir disso, eu vou entender como é que eu vou modificar essa frase. Beleza? Number two, create five more sentences using the second conditional. vocês vão criar cinco outros exemplos utilizando a second conditional. Beleza? Então, só prestar atenção aqui na nossa estrutura, certinho, e aí vocês colocam aquela questão. O verbo ali, igual está pedindo, você está pedindo um presente? Coloca um verbo no presente. No passado? No passado. Vou avaliar a minha segunda questão de verbo. E meu complemento? Criatividade de vocês. Vocês que escolhem o complemento da frase. Beleza? Então, pode ser umas cinco, seis linhas, tanto para um, quanto para o exercício dois. Ok? E essa é a nossa proposta de atividade para hoje. Quase finalizando, só falta mais uma condicional, galera. E aí a gente vai discutindo um pouquinho as dúvidas que vocês tiverem nos plantões de dúvida, ok? Nas nossas lives. E esse conteúdo não vai ter atividade lá no Google Classroom, porque a atividade já está aqui no quadro. Beleza? Então, deem uma analisada no conteúdo. Qualquer dúvida vocês têm que tirar no plantão de dúvidas, ou podem mandar também para mim na rede social a forma que vocês acharem mais fácil, que eu olhe mais rápido também, que eu possa ajudar vocês de maneira mais rápida. Beleza? Então, esse é o nosso conteúdo para hoje e até a próxima aula. Bye, bye! Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que seja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, seguimos aí o nosso horário oficial de aulas. Então, nós temos aí uma aula de redação. Para a nossa aula de hoje, eu preparei uma atividade com música. Com a música Todo Mundo Vai Sofrer, da Marília Mendonça. Acho que todos vocês conhecem essa música. Inclusive, eu já ouvi vocês cantando, alguns de vocês cantando em sala, quando as nossas aulas estavam sendo presenciais. Não só essa, mas outra, da mesma cantora. Então, por isso que eu escolhi essa aí para essa aula de hoje. Tá bom? Eu vou abrir aqui a atividade. Na verdade, eu vou abrir primeiro aqui o vídeo. Não vou colocar a música para vocês ouvirem, porque o áudio não sai muito legal. Não sai 100%. Tá? Como vocês têm acesso aí com facilidade à internet, sabem utilizar o YouTube e as plataformas. Tem aqui o vídeo. Eu vou deixar lá no Google Class um link que cai nesse vídeo aqui, que é vídeo oficial. Caso vocês queiram assistir o vídeo. Se não quiser assistir o vídeo, se quiser ouvir só a música, também não tem problema. Tá? Só por questão mesmo de conhecer a melodia. para quem não conhece ou nunca ouviu. Então, esse aqui é o vídeo. Tá? Vou abrir aqui para vocês a atividade relacionada a essa música. Vou ler aqui a letra da música. Não vou cantar, porque eu não tenho voz para isso. Tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Mas vocês podem cantar aí, tá? Todo mundo vai sofrer. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele precisa. Então é assim. Se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer. quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai saber. Então é a letra aí da música aí da Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer. Eu sempre cantei errado quando eu estava cantando, ouvindo. Eu sempre cantava todo mundo vai querer. Louca, né? Quando eu estou fazendo a música errada. Seguindo aí, eu coloquei para vocês uns exercícios de interpretação da música, tá? Então o primeiro aí. Justifique o título empregado na música acima. Então você vai justificar aí o título. Foi empregado esse título. Esse título é utilizado para expressar a sensação de dependência presente na primeira estrofe. Meninos, primeira estrofe é o quê? A junção aqui em diverso. Então primeira, segunda, terceira e quarta estrofe. Então no exercício de número 12 você vai explicar qual recurso foi utilizado para expressar a sensação de dependência presente na primeira estrofe. Três, qual o provável objetivo ao empregar tal recurso? Quatro, podemos afirmar que tal estrofe é uma espécie de apologia às bebidas? Justifique sua resposta dando a sua opinião sobre o tema. Então, podemos afirmar que tal estrofe tal qual, né? A segunda, é uma espécie de apologia às bebidas. O que é apologia? É você incentivar, é você falar de alguma, de algum assunto e utilizando aí uma linguagem meio disfarçada, mas que te induz a fazer tal coisa. Ah, tá fazendo apologia a consumismo. Então, tá o quê? Tá incentivando de forma aí, digamos, mensagem quase subliminar você comprar. É o que você vai falar aqui, só que aqui é relacionado à bebida. Cinco, que atitudes imediatas poderiam amenizar o problema do alquismo? Seis, copie do texto uma passagem que revela proporcionalidade, explicando seu raciocínio. O que é proporção? Mais, menos, você vai procurar no texto uma passagem que revela essa proporcionalidade, depois, explicando seu raciocínio aí. Sete, para esse espaço aqui. Copie da música uma marca de oralidade bem forte, dizendo por que outra palavra mais formal ela poderia ser substituída. Marcas da oralidade são palavras o quê? Que são utilizadas não na forma oral, né? No dia a dia, mas quando você se refere à fala. Então, você vai procurar aí no texto uma marca aí de oralidade que é bem forte. Qual o objetivo do eu lírico de um óleo geral? Eu lírico é o sentimento expresso pelo personagem aí da música. Não confundam eu lírico com o autor, com o escritor, com o compositor. Você pode escrever aí um poema relatando uma história que não aconteceu com você. mas o eu lírico sim, o sentimento. Então, não confundam esse eu lírico com o autor, com o escritor. Em algum momento da música, o eu lírico demonstra a escrita na nova. Algum desejo de vingança? Se sim, qual? Explique seu ponto de vista. 10. Podemos afirmar que tal canção possui traços realistas? Se sim, quais? E comente. 11. Podemos encontrar na música algum espaço romântico? Se sim, qual? E explique. 12. Explique a diferença entre o mas e o mais destacados na canção. Essa diferença de mas e mas, nós, já estamos no oitavano. Qual? Qual a diferença de um para o outro? 13. Mensagem a música transmite? Então, que mensagem que ela transmite? O que essa letra de música quer passar para quem está lendo ou para quem está escutando, para quem está assistindo? É uma apresentação musical. O que essa letra de música quer passar? Então, essa é a 13. Então, essa é a listinha de exercícios referente a música e todo mundo vai sofrer da Marília Mendonça. Essa atividade, se nós estivéssemos em sala de aula presencial, eu iria passar o... Eu iria levar o data show e passar o vídeo lá no quadro para dar mais emoção. Mas, como nós estamos de forma virtual, vocês podem fazer isso aí na casa de vocês. Podem ouvir, cantar até mesmo. Quem gostar, quem não gostar, pode ler só a letra aí que você consegue responder os exercícios. Tá bom, meninos? Então, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de redação. Cuidem-se aí, uma ótima quarta-feira, qualquer dúvida, qualquer situação, eu estou disponível, só me procurar. Tá bom? Tudo de bom aí, meninos? Daqui a pouco, logo, logo, nós estaremos aí juntos, novamente, juntos presenciais, porque virtual formam os estudantes todos os dias. Beijo pra vocês, beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Olá, meninos. vou passar rapidinho sobre a aula de ontem, né? Sobre herança restrita ao sexo, lembrando que nós teremos uma aula extra amanhã, às nove e meia, às dez, pra tirar as dúvidas desse conteúdo, tá? Herança restrita ao sexo se baseia nas doenças que vai ser restrita ou ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Repetindo aí, né? A genética do sexo, um gene herde-se do homem, outro da mulher. Nós temos dois tipos de cromossomos sexuais, as mulheres são homogaméticas, XX, e os homens heterogaméticos, XY. cromossomos sexuais, a herança do sexo, né? Está ligada ao sexo, olha lá, no cromossomo X na parte ligada ao sexo e no Y a parte ligada ao Y. Então, ligada ao sexo é um caráter determinado por um gene presente nos cromossomos sexuais. Meninos, vocês vão ver que temos doenças que nem está presente na... não precisa estar em... em... como que fala? Duplo, tá? Às vezes, ele vai apresentar só um e ele já vai ter aquele... aquela doença. É restrito ao sexo é o que ocorre nos genes que estão ligados no cromossomo Y. E parcialmente ligada ao sexo é que está presente na parte comum do X e do Y. Aí eu tenho a herança ligada ao sexo foi o que eu acabei de falar pra vocês, né? A influenciada pelo sexo quando ela é determinada por genes localizados no cromossomos autossômicos porém depende do sexo do indivíduo. É... se vocês... eu falei isso aqui ontem que é na calvície, né? O homem ele fica totalmente calvo a mulher ela não perde ela perde parte do cabelo mas ela não fica completamente calva vocês podem ver que eu tenho um do sexo masculino e a outra do sexo feminino que só fica com poucos cabelos, né? Algumas regiões na cabeça praticamente sem nada. é... é um exemplo de herança limitada ao sexo falei pra vocês da hipótese de Lyon que as fêmeas, né? Elas compensam a dose dupla de seus cromossomos e ela inativa um deles então vamos lá parei aqui na aula de ontem herança ligada ao sexo certo? Então lá eu tenho região homóloga tá vendo essa de vermelhinho? Eu tenho o que nós chamamos de região homóloga é o que ela é o gênes que estão no X também tem no Y já o que tá de azul é a região não homóloga do cromossomo X e o de amarelo é a região não homóloga do cromossomo Y certo? olha lá no cromossomo XX no XX eu tenho todos olha lá todos são cromossomos homólogos tá vendo? que tá tudo pretinho e só tem a marcação de amarelo azul, verde e vermelho mas esses cromossomos são todos homólogos agora no X e no Y eu não tenho todas as características homólogas eu tenho apenas a região de vermelha que é homóloga e as outras regiões não são algumas anomalias ligadas ao sexo nós temos o daltonismo e a hemofilia o daltonismo é quando a pessoa não distingue a cor verde da cor vermelha em alguns casos ela não consegue distinguir o azul do amarelo a hemofilia é a insuficiência na produção de tromboplastina que é uma enzima que ajuda na coagulação do sangue primeiro nós vamos para o daltonismo o daltonismo é um gene recessivo ligado ao sexo então ele é simulizado pela por X Dzinho X é do cromossomo X Dzinho é que a doença é recessiva e seu alelo dominante X Dzão então Dzão lá em cima do X significa que é a característica dominante certo e o Dzinho recessivo igual era antes a diferença é que eu vou usar X Dzinho X Dzão a frequência em homens é de 5% e mulheres 0,5 0,25 alguém aí não está enxergando lá tem um desenho aí e tem um número se alguém não estiver enxergando é possivelmente pode ser daltônico tá meninos em relação ao genótipo e ao fenótipo olha lá no sexo masculino lembrando que masculino é a setinha feminino é a cruzinha certo X Dzão Y eu tenho característica normal X Dzinho Y ele é daltônico isso aqui é uma doença restrita ao cromossomo X certo é ligada ao cromossomo X quando eu tenho uma mulher X Dzão X Dzão ela é uma mulher com uma visão normal X Dzão X Dzinho é uma mulher com a visão normal ela é heterozigótica ou heterogamética né quando eu tenho uma mulher X Dzinho X Dzinho ela é daltônica por isso que lá tá em mulheres 0,25% por que que é isso? porque é muito raro ela ter o gene Dzinho Dzinho tá? e o homem é mais fácil porque se ele tiver a presença de um gene ele já é daltônico mas o daltônismo é uma doença rara tá? a bolinha clara é gene normal e a bolinha escura é o gene afetado que a gente já viu antes tá? pai ou mãe portador pai ou mãe portador olha lá pra vocês verem se eu tenho a bolinha branca tá mostrando cruzamento né filho normal filho portador lembrando que filho portador basta ele ter um gene tá? e eu tenho filho afetado então se eu se eu tiver um pai ou uma mãe que for portador e um pai ou uma mãe do outro lado que for portador os filhos podem nascer daltônicos a hemofilia ela é condicionada por um gene recessivo ligado ao sexo que é simbolizado pelo xhzinho ou seu alelo dominante xhzão da mesma forma do daltonismo daltonismo eu uso a letra D que se refere ao daltônico hemofilia pela letrinha H que simboliza hemofilia certo? ela atinge praticamente homens e se manifesta de um ano a um ano e meio de idade ela apresenta na forma de hemorragias acerca de um homem hemofílico para cada 10 mil então ela é uma doença raríssima mas pode ter mulheres? sim mas é mais comum em homens olha como que eu tenho o genótipo e o fenótipo homem xhzão y é um homem normal xhzinho y é um homem hemofílico uma mulher xhzão xhzão ela é normal xhzão xhzinho é uma mulher normal xhzinho xhzinho é uma mulher hemofílica professora e se o homem é hemofílico ele tem chance de ter um filho hemofílico é raro gente em alguns casos eles fazem estudo ah e o filho desse homem pode ter o gene? pode ele pode ter mais filhos? pode é no caso é há casos né de que as pessoas fazem estudo genético antes pra ver a probabilidade no caso do homem hemofílico casou com a mulher normal é fica a critério deles fazerem ou não tá mas é tem porcentagem da criança nascer sim a gente já viu que sim próxima a casa da minha mãe tem um moço que ele que ele é hemofílico ele casou ele tem um filho né a esposa dele ela até falava que no início ela tinha muito medo do bebê ter nascido hemofílico mas não veio mas mas poderia acontecer tá é lá eu tenho a hemofilia né com dois possíveis tipos de casamento A e B então eu tenho uma mulher normal ela casa com um homem hemofílico olha lá é o X dela é normal o X dele tem o gene pra hemofilia então fizemos o cruzamento né todas as filhas são portadoras e todos os filhos são normais tá as meninas elas podem nascer portadoras e no caso os meninos não por que que os meninos não porque a mulher certo ela é o cromossomo normal se é normal ela não tem o XDzinho só XDzão tá agora se ela fosse portadora eu teria a probabilidade de ter um filho hemofílico agora lá no cruzamento B eu tenho uma mulher deixa eu dar um zoom aqui vamos ver se eu consigo né aqui melhorou eu tenho uma mulher portadora e um homem normal então eu tenho quando é portadora aquele X tá com o desenhinho lá verde tá vendo então X Dzão com X Dzinho aí eu vou ter lá cruzou esse aqui eu posso fazer pra vocês na aula no quadro lá que fica mais fácil então o meio das filhas são normais o meio das filhas são portadoras o meio das filhas são normais e o dos filhos são hemofílicos nesse caso aí o homem vai nascer com hemofilia por quê? porque ele vai herdar o gene que tem o gene portador então ele vai ficar X, Dzinho, Y certo? ele tem quatro possibilidades dessas quatro possibilidades ele pode ter três filhos normais e ter um portador certo? herança restrita ao sexo é quando o gene envolvido se situa no cromossomo Y na porção não homóloga ao cromossomo X então nós temos aí a hipertricose que é a presença de pelos grossos e longos nas orelhas masculinas esses genes são denominados holandricos nesse caso é uma doença que ela vai estar só no cromossomo Y então só vai desenvolver no sexo masculino certo? a mulher não vai ser nem portadora como que eu diferencio um caráter autossômico de um caráter relacionado ao sexo? na herança autossômica eu tenho gene dominante e recessivo na herança relacionada ao sexo eu tenho uma herança restrita ao sexo essa não tem nem dominante nem recessivo ela vai ser restrita a um determinado tipo de sexo ou feminino ou masculino e ligada ao sexo aí eu tenho dominante e recessivo deixa eu voltar aqui que o zoom não funcionou não voltou aqui ó tô mostrando pra vocês uma herança restrita ao sexo masculino ao cromossomo Y tá? que é aquela doença que só acontece em homens é o pelo na orelha vou passar uma aqui que vocês vão ver não é pelinho não tá? são pelões olha lá como que fica tá vendo? tanto é chamada de hipertricose auricular então em toda a orelha vai nascer esses pelos muitos pelos ai gente eu parei aqui é porque eu tava dando mamar pro Benício né? esse negócio de trabalhar em casa com menino herança influenciada pelo sexo quando os genes que determinam um caráter ele se expressa melhor de acordo com o sexo do indivíduo então por exemplo da calvície o gene cesão ele determina a calvície na espécie humana e atua melhor na presença dos hormônios masculinos então os hormônios masculinos ele vai determinar então a mulher pode ser portadora mas ela não vai manifestar devido a presença dos hormônios certo? então nesse caso ela é influenciada pelo sexo masculino olha lá a relação do genótipo com o fenótipo quando o homem ele é cesão cesão ou cesão cesim ele é calvo certo? nesse caso a calvície ela é causada por um gene representado pela letra maiús então é dominante mas ela é influenciada pelo sexo então ela só vai manifestar no homem cesim cesim vai ser o homem normal cesão cesão mulher calva cesão cesim ou cesim cesim vai ser a mulher normal meninos lembrando que a mulher a questão da calvície ela vai ter lugares onde ela vai ter poucos cabelos ela não vai ficar careca igual o homem aí eu tenho a progressão da calvície tá vendo homem com 20 anos 30, 40, 50 na minha família nós temos a calvície meu avô é calvo todos os meus x são calvos e todos os meus primos já estão calvos como o nosso é uma característica praticamente dominante na nossa família então eu sou normal então eu sou cesão cesinho meus filhos pode ter o gene cesinho então eles podem futuramente ficar calvos sim eles podem ficar calvos né é meus primos gente é ficaram eu tenho um primo que aos 20 anos ele estava praticamente esse cara aí que 50 então eles perderam o cabelo muito cedo né é mais raro ainda mas eles ficaram sim tá tem um que ele raspa a cabeça desde novo porque ele não gosta né então ele prefere que os outros veem que é raspado que é uma opção dele né e usa boné pra esconder também é mas é uma opção dele a raspar mas ele é bem calvo pra não ficar hein que ele é novo né não é fazendo propaganda que ele tá noivo tá meninas ele é bem alto claro do olho claro né tem um olho azul é mas é calvo ainda ele usa o boné é casos de alterações cromossômicas nesse caso aqui meninos são alterações cromossômicas é altera o número de cromossomos tá não tem a ver com herança restrita ao sexo tá mas são alterações no número de cromossomos eu coloquei porque são doenças genéticas tá eu ia fazer uma aula só de doenças genéticas mas eu vou falar só de algumas pra não falar em todas tá eu vou falar das principais das que mais ocorrem então nós temos o caso de alterações cromossômicas o que é alteração cromossômica quando eu tenho alteração nesse número aqui de cromossomos tá vendo ó nós estudamos que nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um sexual que dá 23 que quando se junta com a masculina que vai me dar 46 na espécie humana então apresentam o fenótipo feminino elas tem ovários atrofiados e tem estrutura pequena então essa síndrome ela vai acontecer mais com nas mulheres então em vez de ela ter dois cromossomos X olha lá eu tenho só um tá vendo embaixo que tá escrito sexo eu vou ter só um X então ela é ela só tem um cromossomo X e aí ela vai manifestar no sexo feminino a síndrome de Klinefraut ela manifesta no homem tá por quê porque ele vai ter 44 cromossomos autossômicos e 3 sexuais olha lá ele vai ter XX e Y lembrando que são doenças genéticas tá meninos o indivíduo ele apresenta o fenótipo masculino né ele é um homem porém ele vai ter testículos atrofiados a presença de eficiência mental tem seios desenvolvidos certo e tem outras características femininas lá no seu DNA olha aqui pra vocês verem como que tá tá vendo o cariótipo dele cariótipo menino são os conjuntos de genes tá de cromossomos olha lá ele tem o XX e Y que é o cromossomo número 23 então que ele vai me dar um total de 46 pares que nesse caso ele não vai ter 46 ele vai ter quantos olha lá 44 mais 3 ele vai ter 47 tá então é um homem afetado pela síndrome de Kroenfeld síndrome do XXX ocorre apenas em mulheres e ela vai apresentar um cromossomo extra certo no seu cariótipo ela pode ter 44 cromossomos autossômicos mais 3 sexuais ou a gente pode falar 47 mais 3X tá é a mulher afetada ela apresenta baixa estatura ela vai ser baixinha ela vai apresentar uma fertilidade que pode ser reduzida e a frequência de mulheres afetadas é uma a cada mil nascimentos tá como que eu vou verificar olha lá pra vocês verem tá vendo o cariótipo eu tenho 22 pares de cromossomos e 3 sexuais são 3X geralmente meninos a mulher a mulher da síndrome do XXX ela apresenta deficiência mental também tá um leve retardo mental professora como que sabe quando o bebê nasce ele faz o teste do pezinho e depois que ele faz o teste do pezinho o diagnóstico a essas síndromes tá mas fora isso tem outras características também tem algumas que são detectadas na formação dentro da barriga e aí eu coloquei a síndrome de Dow que vocês já conhecem os cromossomos ele ele apresenta um cromossomo extra que é o cromossomo 21 então ele vai ter 45 cromossomos sinos autossômicos mais os dois sexual que vai dar 47 nesse caso ele não tem alteração na questão dos cromossomos sexuais e sinos autossômicos os portadores de síndrome de Dow ele apresenta deficiência mental que ela pode ser leve moderada ou intensificada tendência a leucemia certo apresenta mãos curtinhas mãos pequenininhas e largas e a estatura também deles é abaixo da média então os pais podem ser altos que eles tenham uma determinada estatura e também amores nós temos aquela característica certo do olhinho mais puxadinho e mais perto então no caso da síndrome de Dow quando a mulher está grávida na décima segunda décima terceira semana ele faz o teste da nuquinha em um ultrassom eles observam as dobras encefálicas mas tem um nome específico não é encefálicas e aí quando essa dobrinha não tem as três ou tem alguma alteração sugere-se que ela é portadora de alguma deficiência e tem também casos de pessoas que quando vai fazendo as outras ultrassomos aí vai percebendo outras características tá olha aqui o cariótipo da síndrome de Dow é diferente aqui ó não quer dar zoom não foi vou voltar aqui e dar um zoom tem hora que falha mas é assim mesmo tecnologia né aqui ó tá vendo aqui no cromossomo 21 que eu tenho três cromossomos então é nesse daí que eu tenho a a alteração certo agora não quer voltar mas o último slides é falando pra vocês da atividade eu vou colocar a atividade no Classroom que vai valer uma notinha mas essa atividade eu vou colocar pra semana que vem porque vocês já tem duas pra me entregar valendo uma notinha tá bom beijos pra vocês até a próxima aula tá bom